Se assunto é filme, nós chega roubando a cena Disso eu entendo, então vou argumentar A Netflix tá melhor que Mega Sena Só com meu salário eu compro umas 4 Vila Tipo Robin Hood, roubei o coração dela É a mina mais complicada que eu já vi Missão impossível, foi trazê-la pra favela Acho que até o Tom Cruise vai querer me assistir Sorriso no rosto com um malote no bolso Mas eu sei que o dinheiro não é tudo na vida não Muitas vezes eu pago de simpatia Porque ninguém entende o que passa no coração A vida é louca, os loucos se iludem por fama Mas eu sei da ideologia que aprendi onde eu cresci Eu tô curtindo essa vida de bacana Mas a minha essência cês não vão fazer cair Cês falaram tanto que eu tinha cara de playboy Que eu comecei a levar isso a sério Comprei Gome Alphaville pilotando áudio Vocês acertaram a vida que eu quero Eu nascido e criado na minha comunidade Vila Brasilândia onde o couro come E o brilho que destaca no olho da coroa Dá certeza que nunca mais vai passar fome É que o jogo virou Família tá bacana E o chinelo com prego Virou douto e gabana É que o jogo virou Família tá bacana E o chinelo com prego Virou douto e gabana Todo mundo deu crise de automático meu dê O maluco num pedaço se casa não beba Se bebê não casa e que a cunhada é muita trita Essa mulher gato não é pequena senha Senhor e senhora Smith ela toca o terror Mas trata direto e os vizinhos escutam Quebra a casa inteira Faz a bagaceira No final de tudo acaba fazendo o amor Ela tocou ela sentiu a anaconda Essa menina atividade paranormal Ela fala que quer ser a mulher aranha Pra todo dia vir subindo no meu c**o Essa menina tá me deixando louco 50 tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Essa menina tá me deixando louco 50 tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Vida de filme é ação toda hora Veloce, furioso, me chame de Brian Sempre de nave, nóis tá cheio de nota Rorga não se impressa, mano, até mais tarde Já sabe essa que se beber não case Papo de fazer beber não é meu caso Tipo o John Wick, nóis dá o cheque mate Na varinha do Harry, ela senta à vontade Imagina a cena, nóis tocando umas meiotas Com as Mary Jane e o poderoso chefão Veloz e furioso, sente do baile e do jota Deixa que os menino tocam o tal do robozão A minha vida é um filme, Deus é o dono do roteiro Se tentar passar na frete, sabe que eu chego primeiro No meio do baile, nóis já veia desse jeito Se eu chegar tocando, cai, elas me chamam de Toretto Mas dona cama não para, menina levada gosta de aventura Ela gosta de praia, gosta de revoada e nem conhece o tuba Então segura que essa é mais uma E o Davi no reprão vai confirmar essa bagunça Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Tipo Titanic, nós o jet chique Uma ficou brava e o iate afundou Às vezes tô triste, mas fazendo um hit Essa minha live virou um filme pornô Todo mundo em pânico Quando o pretão chegou de Capitão América Moneteira bonologou Cidade de Deus, então meu mano, eu tô em casa Red Bull não deu, mas meu dinheiro me deu asa Na caça do tesouro ela me chama de pirata Trajado de lacoste, ela quer cor do de fala Eu nem ia falar de filme, porque na real nem cabe A minha vida inteira é uma longa-metragem Aí família, salve JP, vou explicar minha história Desde quando era pequenininho Vi o filme da minha vida, do meu pai Rodriguinho Cada passo era uma lição Pra eu pensar na minha história em forma de composição Piratas do Caribe em busca do tesouro Meu bloco de notas vale mais que ouro Por isso ela prova, gosta e quer de novo La casa de amor que a gente faz gostoso Essa mina tá me deixando louco Cinquenta tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de dezoito, né? Essa mina tá me deixando louco Cinquenta tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de dezoito, né? Lembro no começo que você não me notava La casa do Dom mereço ouro e não quero prata Apelidou meu pau de Superman que é sabotada concentrada Que a mina da Kriptonita onde desliga, como é que para? Vou de doze mola tocando as carenadas Se eles vim na bota, meu amigo, como é que para? Nossa fuga é um filme e eu sou tema da parada E o nome do filme é o Dom Felipe Massa Vou de doze mola tocando as carenadas Se eles vim na bota, meu amigo, como é que para? Nossa fuga é um filme e eu sou tema da parada E o nome do filme é o Dom Felipe Massa Dessa brincadeira eu acho que é você o Neymar Sabe por quê? O meu kit do corpodilu tá sobre a cama Eu dentro de uma banheira, cama e ruana Deixei a Jack de lado, agora é só bucanas Levemente embriagada, eu convoquei as dama Tipo Neymar, ousadia e alegria Fogo no bailão e pau nessas boqueirinha Uns fala que é sorte, outros julgam minha vida Vai falar a verdade, é ela que você queria Eu tô pronto De banho tomado, cabelinho disfarçado Exalando, importado, havaianas no pé Tudo esquematizado, a lataria é do enquadro Mas pro susto é forte, abraço, mano, é muita fé Hoje é ebu no apê Vai ter várias bebê que vai encostar Mas pera lá, pera aí, cê tá tonta Bebê, não é entrar celular Fica tipo série do Neymar, vai ter vários artistas lá Paga no Pix, na TED, o importante é nós trepar Rola pra não ir na pele, pilula se escorregar Mas se for fuder na pele, vigia pra não muscar Que é tipo série do Neymar, vai ter vários artistas lá Paga no Pix, na TED, o importante é nós trepar Rola pra não ir na pele, pilula se escorregar Mas se for fuder na pele, vigia pra não muscar Essa mina tá me deixando louco Cinquenta tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de dezoito, né Essa mina tá me deixando louco Cinquenta tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de dezoito, né Música 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 Música